Alô vocês, Maru, Vizinho do Mundo Estamos aqui no Caminho do Forte Estamos aqui bem pertinho do Forte No Caminho do Forte eu estou um tempo que ele está descansando Vou mostrar a vocês as belezas de Itamaracá Estamos aqui no Caminho do Forte E as belezas de Itamaracá para vocês Lá em baixo tem um Forte a Quatro Tem lanche, faça um lanche aqui, lanche E para aqui também uma pessoa que pode ter um Forte a Quatro Lá em baixo Vamos ver que está tendo alguma sombra E fica vendo aqui as barras do mar Aqui no final não é zoada, é uma sinfonia E aqui a praia é muito boa Muito linda aqui Um Caminho do Forte aqui Não está avançando aqui Mas só que as pelicas Eu vou ficar só pegando aqui em baixo Aqui no Caminho do Forte Oranje Tem uns barzinhos ali Mas no meio ainda estou aqui Uma sombra de um troqueiro Uma sombra de um troqueiro E aí Um Caminho do Forte Vamos lá. Vamos lá.